Por que na altura... Eu não estou a perceber... Não estou a perceber... Façam-me perceber... Tony Amado não tem música de sucesso... Não... Na tua opinião... Ele está aqui presente... O Tony Amado não tem... Repertório... Repertório é ter... Um artista tem que ter... Já o ano que ele está... A liderar o Kuduro... Devia ter... Trair 16, 20, 30 músicas de sucesso... Como Bonga... Como outras pessoas... Eu tenho um repertório... E tem mais... Eu vou cantar um bocadinho aqui... A plateia vai cantar comigo... Tony, espera aí... Para nós conseguirmos perceber o teu repertório... Canta assim sete seguidas... Em poucos segundos... Uma... 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 Tenta a ver Kuduro aí? Calma! Vai ver Kuduro! Duas... Aí o país... É... 3 Mas não deixe só de ser minha mulher Se você fazer... 4 Ambacuduro Ambacuduro Ambacuduro, Amar Ambacuduro Ambacuduro, Amar Mongolo 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 Ambacuduro 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 Oito Chegou o Bailundo O Bailundo chegou Chegou o Bailundo O Bailundo chegou Mais Chica É Fidardo É Fidardo É Fidardo Ok Oito Afinal o homem tem repertório Tem ou não tem? Tem Uma salva de palmas botão Bem Bem Nessa parte Como a voz do povo é sempre a voz de Deus E eles ouviram é porque ela afinal tem algumas músicas no seu repertório Eu vou lhe dizer uma coisa encarecidamente que é duro Duro Tony Amado fazer se vai ser a palhaçada que está a fazer aqui Porque ele é um... Olha só, isso não é repertório Tony Amado Isto é uma música Bem, das músicas que ele canta hoje O que é que deve ser um repertório? Se bem, explica lá isso Olha só, vou lhe dizer uma coisa Eu vou vender brevemente um Best Of Ok, disse bem O Best Of, o bom Best Of É pra ir 26, 26 a 22 músicas se eu conseguir pôr 10 Quer dizer que sobraram mais 12 músicas de sucesso Ok E tudo que eu fazia naquela altura era sucesso Ok Bem, tudo isso que o Tony Amado apresentou aqui Desculpa, que ele apresentou aqui Nada mais, nada menos como vai chegar o Agredir e vai cantar também das deles Respeito ao Agredir Agredir não tem repertório Tem sim senhora E é um miúdo que tem muito talento Respeita os miúdos Antes de falarmos do Agredir E atenção Este DVD de Tony Amado Tem 16 De Tony Amado Que infelizmente Não sei, não aceitar Desculpa Você não pode falar mal do Agredir Agredir nem tá aqui Calma, desculpa Agredir nem tá aqui Sabes onde é que começa o bicho? Tudo bem, isso é um programa de televisão Estamos aqui Mas é mesmo pra falar a verdade Aqui é lavar a roupa suja Ok Há muita coisa que se esconde Mas não é a intenção Não, não é a intenção Mas a intenção é documentar o cu duro Ele é o rei do cu duro Ok Mas não é o primeiro cantor a lançar disco do cu duro Foi Bruno de Castro Não tinha dinheiro na altura, é normal É rei? É É Bruno de Castro É o primeiro a lançar disco Bem vindo Bruno de Castro Ele é o rei Desculpa, eu tô com certeza a frente dos colegas Aham Ele é o rei do cu duro Ok Não tem disco de ouro Tem Tem disco de ouro Qual que é disco de ouro? O disco de ouro O disco tá com o Helder Onde tem o jacobino Ele metiu-se bem a cantar É disco de ouro Quem tocou aquilo foi eu Mas o disco de ouro tá com o Helder porquê pai? Porque o Helder meteu as minhas músicas com a minha voz Não são em Portugal Elas trabou os portugueses E o se bem sabe Tá bem Isso aqui Ah ok Então tem Não, são desculpas de mau pagador Quem tem mostra o cu O Helder recebeu O Helder recebeu Eu sou o único Eu sou o único Também O disco de ouro Quem tem aqui no mundo de co duro Sou eu Ó Vendi vinte mil cópias Que os cantores aqui em Angola andam a dizer que andam a vender trinta, cinquenta Opa, falem a verdade Vocês sabem o que vinte mil cópias são? É o estádio dos coqueiros cheio E aquela multidão toda comprando isto E tão onde o dinheiro? Calma Não é meia dúzia de dia que ficam numa porvaria Isso não é verdade E tão onde o dinheiro? Vinte mil cópias E não tem Condições dos cantores Nada mais venderam vinte e trinta mil Portanto, na tua opinião São todos os músicos que chegam na portaria A vendir quinze mil cópias São mentira É mentira É mentira É melhor nós mudarmos um bocadinho do tema Não, vamos falar E olha Não, mas é assim Calma, calma pessoal Vamos Estamos a fugir fora do tema Vamos Estamos a fugir Estamos a fugir Vamos para um curto intervalo Já já Mas não antes de chamar o Novo Talento 2 Já vamos continuar com a conversa Porque está quente Puto angolano Seja bem vindo aqui Ao programa Tilar Outro Kudurista também da Nova Vaga Nova geração do Kuduro Uma aposta da Xando Produções, né? Ok Perfeito Pega aí no teu microfone Fala um bocadinho Há quanto tempo é que estás a cantar Kuduro? Já há uns 10 anos Há uns 10 anos também? Sim, sim, sim Mas só agora é que começaste a te revelar Sim, sim, só agora é que tive a oportunidade de aparecer, né? Ok, conseguiste um patrocínio, um apoio Quem está te apoiando? Ok, é a Xando Produções Como nós todos sabemos, isso não é fácil, né? Ok Nós estamos sempre na luta Encontrar apoio é a coisa mais difícil que existe Sim, sim Mas diga-me lá, qual é a tua vibe? Em quem que te inspiraste para conseguir estar aqui hoje? Nas duas, nas duas pessoas que... Não, é mentira Nas duas personalidades Coitado do rapaz Desculpa Diga, esse não é o meu programa Mas coitado do rapaz Meu irmão Tu não te inspiraste bem no António Amado Porque ele já não é terceira geração Ok É a última Tu inspiraste... Vamos falar Em agredir Bruno M, Lambas e por aí Temos que respeitar A nossa chegar por ali É por aí, né? Sim, é por aí Ok, Puta Angolano Tá bom, Puta Angolano Puta Angolano não é do debate Calma, calma Ele vai falar a vontade Mas Puta Angolano Diga lá, deixa os teus contatos pra shows e por aí fora O meu contato pra shows é 923 56 71 23 Ok, mas o teu trabalho está sempre preparado Já existe uma maquete O que é que fala? Tipo, de momento estamos a procurar dar o conhecer que existe um Puta Angolano, um Francis Boy, uma Vivi, um Alvarito, um Nelo Bingo, achando produções Que é o pessoal todo que vem da produtora Sim Depois é que vai se ver se podemos tirar um álbum ou não Ok Tudo com calma A música que trouxeste hoje? Foguete Foguete? Sim E já está tocando em alguma banda, o pessoal já reage? Sim, já toca nas rádios, já toca em algumas bandas, em festas Maravilha Aproveite então pra mandar tiros ao teu pessoal O meu tiro vai especialmente primeiro pra Xando Produções Pra X Squad Music, aí os bancários, todo o pessoal da Coreia, pra crida plateia, umas cotas aqui Angola ao mundo Vamos ouvir então o homem que leva o nome de Angola, Puto Angolano, uma salva de palmas pessoal Aplausos 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 Aplausos